A SP Record volta para falar de esporte. Pode começar a se preparar, viu? Porque hoje foi dado o pontapé inicial para a edição 2018 da Copa Record Futsal Masculino. O Congresso Técnico apresentou as novidades e também as regras da disputa desse ano. As equipes que já estão inscritas compareceram para alinhar todos os detalhes da competição. Ninguém saiu daqui com dúvidas. Ajuda bastante a gente a se programar melhor com as dificuldades das cidades, com o que precisa ser feito para a gente poder se alinhar com os jogos. O Maurício é técnico da equipe de dois córregos bicampeã da Série Prata pela região de Bauru em 2016 e 2017. Para este ano, a expectativa é grande. O nosso objetivo principal é chegar na Copa dos Campeões este ano e desse ano levar a Copa dos Campeões, que faltou para a gente nos dois anos passados. Até agora, 40 times das regiões de Bauru e Sorocaba estão escalados para disputar o título desse que já é considerado um dos maiores campeonatos de futsal do interior paulista. Segundo o supervisor de futsal de Assis, a equipe já está treinando e preparada para a competição. A expectativa é muito grande. Nossos jogadores estão com aquela ansiedade para a Copa e nós temos agora os jogos regionais. Assim que acabando os jogos regionais, nós já começamos a Copa Record. Para esta edição tem uma novidade. Na primeira fase da competição, quando são definidas as equipes que vão disputar as séries Ouro e Prata, as partidas não vão terminar em empate se houver. A decisão vai para os pênaltis e, se necessário, até para um sorteio. Nesse sorteio haverá um vencedor. O vencedor será acreditado em três pontos e realmente continuará. E depois, no final do chaveamento, ver quem ficou em primeiro na chave ou não, e a classificação geral da Copa vai definir quem vai para a série Ouro e quem vai para a série Prata. A Copa Record de Futsal masculino começa em agosto. Os jogos vão até novembro para agitar os ginásios do nosso interior. Na série Ouro vai ter grandes equipes. Nós temos umas quatro, cinco equipes que estão disputando o Paulista esse ano. Então, acho que as equipes que vão passar para a série Ouro, dependendo da classificação, vão ser muito disputadas. Talvez um pouquinho diferenciado do ano passado. Vai ter dois grupos de quatro na série Ouro, ou dois grupos de três, eu defino o número de equipes. Na série Prata, vai ser no mesmo modo, é o mata-mata. É um campeonato realmente diferente. Todas as equipes têm chance de chegar. Nós vamos ter seis transmissões no sábado e domingo. Isso vai ser muito legal novamente. A Record transmite para todas as finais, tanto na região do Bauru, quanto na região do Sorocaba.